E quem perdeu que chora E quem achar que ouve Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu E quem perdeu que chora E quem achar, é, é isso aí mesmo, ora, vai Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, cigarro vagabundo Te pegue a qualquer boca, liga o fã, dá-se pro mundo Deixa eu, esse B.O.A. é meu E esse B.O.A. é meu Eita Sucesso! Para de chegar qualquer Quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas vezes vai virar Até pensei bem que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Eu cresci de ser o meu Grande amor da sua vida Te faça saudade Galera da F.250 Deu uma na noite Joga! Repertório mais gostoso do Brasil Bora te aboque Bora aí Oh, quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas vezes vai virar Até percebi que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cresci de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doida E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Você soar, se joga, joga, joga E o que virar, se virar, se virar, ô Tá na paz que me cabe Amor da sua vida Sua saudade Quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da pola aqui dentro Eu queria não ligar Ignora você Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Mas apanhei do sentimento Eu tentei fingir esquecimento Eu tentei fingir esquecimento Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas hoje não deu pra aguentar Isso me revolta Isso me revolta Joga, 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 joga Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Céu vai nascer Tiago aqui O repertório mais gostoso do Brasil Tiago aqui O repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro Sem cabelo No caminhão da vó No caminhão da vó O telefone toma Onde é que cê tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Quando ela me recebeu E amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Não faz sentido Mente sorrir Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O caminhão da vó O telefone toma Onde é que cê tá? Tô chegando Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebeu Quando ela me recebeu E amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente sorrir Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Chama aqui O repertório mais gostoso do Brasil Oxa! Oxa! O saliu que vem do Brasil Pode chamar-lhe acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só Sexo Sei falar mal, mas depois você me liga Quem na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca chega é Joga! Oxa, gordinho! Bola, gordinho! Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Meu parceiro aqui cheio, paredão Você é, menino Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista A sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca chega e o coração Isso é, menino Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente Joga, 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 joga Eu sou o erro que dá certo E a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo e nunca passo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo e nunca passo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo e nunca Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto Todo o tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vem da nova E toda vez que eu vou pra deixar E ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar E ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vem da nova E toda vez que eu vou pra deixar E ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar E ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio É como eu costumo dizer Relembrar A bebê Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu E essa daqui é do repertório mais gostoso do Brasil Bora que eu love Mesa de brega Mesa de brega Ela precisa de amor Ela precisa de carinho e atenção Já foi difícil me perder tão tragicamente Ela não merece traição Preste atenção Preste atenção O que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz Ou vai embora ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu Eu tô falando aqui do céu Cuida dela Mesa de brega 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 lado, eu tô falando aqui do céu, cuida dela, ama ela, eu tô falando aqui de cima, é porque eu a amo ainda, eu tô falando aqui do céu, perdoa amor, tem te deixado, segue sua vida amor, eu vou estar sempre do seu lado Não peça de brega Escuta aí, ó No dia que cê deu a louca, quis uma vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É casa assim é pai, o beijo nem compensa, que os pega é pai, e o corpo até dispensa Tá aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Acabar Acabar É que a Zezinha é pai, o beijo nem compensa, que os pega é pai, e o corpo até dispensa Tá aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Ligando você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Joga, joga Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Ligando não vou te atender Ligando você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Atendendo você vai chorar Chora cê vai perceber Sua vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Joga, joga, joga Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Seu raio não cai no mesmo lugar, por que eu caio na mesma cama? Sapato de Fogo Canta agora nesse lugar Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de Fogo, cajado na mão Olha aí o varão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Música Música Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus 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 Estar do seu lado é bom demais Só você me faz feliz Com seu sorriso de amor Eu te amo Foi bom ter te encontrado Você sabe que eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Você chegou para me conquistar Você chegou para me amar Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Você sabe disso Aí, eu te amo meu bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música